A Cunha, menino, que bom que você tá aqui no canal do YouTube Atom dos Coros, ou na sua plataforma digital favorita de áudio, ouvindo a fuleragem do Matuta, as 69 melhores piadas do Tonho, olha que coisa boa, se você tá ouvindo pelo canal do YouTube, por favor, por favor, inscreva-se, inscreva aí no canal, deixa o seu like, o ativo e o sininho, que é muito importante pra nós, deixa também o seu comentário, tá certo? Então, aí ó, ativa o sininho com o dedinho pra riba, se inscreva no canal, deixa o seu like, que é o dedinho pra riba, eu já falei, e também ativa o sininho e deixa o seu comentário, que é muito importante, tá certo, meu filho? Se você tá ouvindo pela sua plataforma de áudio aí, o seu aplicativo de áudio favorito, você pode se inscrever no Tonho dos Coros Podcasts, é a fuleragem do Matuta, que beleza, curtindo aqui, todo dia tem um vídeo e um áudio diferente, é só você se inscrever aí e acompanhar nós, viu? A fuleragem, mas 69 piadas, uma encangada na outra, vamos ouvir agora, essas piadas foram gravadas há muitos anos, tá, gente? Há muitos anos, se tiver alguma piada aí, não gostei, foi gravada há muitos anos, então vamos ouvir, 69 piadas, uma encangada na outra, cunha aí, menino, bota aí, vai! Rapaz, numa matéria jornalística sobre o que é saudade, aí o repórter sai no meio do povo com a pergunta, né, e um diz que a saudade é a vontade de ver de novo, né, aí o outro diz que é um sentimento que não cabe num envelope de uma carta, né, um velhinho doido pra dar entrevista, doido pra participar do negócio, aí vai se aproximando da repórter, né, apesar de não ser perguntado, Aí ele vai pra repórter e diz assim, diz, saudade é um pinto mole, sempre olhando pro chão, a gente bola e rebole, nunca chega o tesão Aí o vizinho, eita, o vizinho de Sininho, né, chegou pra mãe dele, aí foi reclamar com a mãe de Sininho, aí diz, a senhora quer fazer o favor de pedir a seu filho pra deixar de me imitar Aí a mãe dele diz, Sininho, pare de bancar o idiota, meu filho Aí o sujeito chega no consultório, né, e vai se queixar no médico português, né, aí vai e diz assim, né, diz, doutor, eu ronco tão alto, doutor, mas tão alto que eu acordo até a mim mesmo, doutor Aí o doutor português olha e responde desse jeito, diz, ora, então vá dormindo no outro quarto Rapaz, esse negócio de bicha é desmantelado mesmo, né, o Beto aí e a bicha Berenice, a Berê, né, viviam juntos há bastante tempo, era um amor danado, né, e um dia, rapaz, Berê quis fazer uma surpresa pra Beto, né, e mandou tatuar a letra B em cada uma das bundas dele, nas nádegas dele, né, aí o Beto, né, outro dia chegou um B de Beto, outro B de Berê Aí quando foi um dia de noite, rapaz, ele chegou, aí foi mostrar, aí arriou as calças, quando mostrou a surpresa pra Beto, virou de costa assim, abaixou-se, né, aí Beto olhou assim, cuicou, olhou, ficou desconfiado, mordido Aí foi logo dizendo assim, se Bob, quem é Bob? Rapaz, chegou um padre em picuí na minha cidade, olha, aquele, aquele, dotado daquele, daqueles talentos de ventrílico, né, começava a falar daquele, daquele jeito e tal, aquele negócio todo Pra conquistar a criançada, ele começou a usar os talentos dele de ventrílico e tal Aí ele foi, veio ver no, no, no campo assim, aqueles animais e tal, aí chegou pro galo Aí eu olhava pro galo assim e fazia, e aí galo, tá tudo bem? Aí o, ele falava pro menino pensar que era o galo que tava falando, né, ele dizia Tá tudo bem, seu padre, aqui tá tudo beleza? Eu tô cobrindo as galinhas tudinho Aí os meninos pensavam que era o galo, ficava todo mundo, os meninos admirados Aí ia passando o boi, ele olhou pro boi assim e disse E aí, boi, como é que tá? Tá tudo beleza? Aí o boi, mô, tá tudo bem, seu padre Aqui eu tô cobrindo as vacas tudinho aqui, não sei o quê Aí ia passando uma jumentinha, o padre fez E aí, jumentinha, tá tudo beleza? Aí o sininho olhou assim, o padre disse Ei, seu padre, não acredito nessa jumentinha não, que ela é mentirosa que sobe Eita, rapaz, olha o judeu O judeu encontra a lâmpada de Aladim Aí dá uma esfregada e aparece um gênio, daquele gênio mal encarado Aí o gênio vai e diz desse jeito Aí, ó, Jacó, tu tem direito a um pedido, morô? Bem, se é só um pedido, eu querer que haja paz e Israel e que a guerra acabe por lá Ah, esse desejo é impossível de atender, pede outro Ah, então Jacó, Jacó torce aqui no Brasil pela Fluminense E queria que a Fluminense fosse campeão brasileiro Ih, esse é pior, rapaz, me dá um mapa aí pra eu ver onde é que fica Israel Rapaz, e o judeu, o judeu prozeando com um amigo dele aí Que pergunta pra ele desse jeito Jacó, se você tivesse seis fazendas, você me daria uma? Lógico, Jacó daria a fazenda pra você Jacó, se você tivesse seis automóveis, você me daria um? Naturalmente, Jacó daria Se você tivesse seis camisas, você me daria uma? De jeito nenhum Ué, mas por que não, Jacó? Porque seis camisas, Jacó tem A professora Terezinha, rapaz, tava dando aula de estudos sociais Aí começa a falar desse jeito na sala de aula, ó Na Índia, a vaca é considerada sagrada Ninguém pode comê-la Aí o moleque sininho se levanta no meio da sala de aula e diz desse jeito Ó, gente, professora, e como é que os touros se viram? Eita, rapaz, aí o judeu, ó Aí o judeu morto na frente da igreja, ali perto da praça e tal Aí o padre já tava mordido porque o bicho abandonaram ele lá, rapaz Ele já tinha começado a feder, a inchar, aquele troço todo Aí o padre vai pedir as providências do prefeito, já que ninguém tomava providência O padre foi lá e disse O senhor prefeito não sabe que tem um burro morto lá na frente da igreja, ali perto da praça? Aí o prefeito já não gostava muito do padre, aí disse desse jeito Se não é a igreja responsável pelos nossos mortos? Aí o padre disse É, mas eu achei melhor avisar a família primeiro Eita, rapaz, uma aluna da faculdade, olha mesmo Dá carona a duas freiras Aí já no carro, uma delas comenta desse jeito, aquele carrão danado Aí a freira diz Puxa, que carrão? Deve ter custado uma fortuna, não é minha filha? Aí a moça diz Foi por uma noite de amor E o casaco é visom, não é? Não é, mas deve ter custado uma grana, né? Ah, eu ganhei por uma noite de amor Aí as freiras olharam uma pra outra assim Aí uma dizia desse jeito, olha E aquele padre reitor vigarista só dá santinho a gente A professora Terezinha sofre demais com o moleque Sininho Aí vai e pergunta desse jeito pro moleque Ó Sininho, me responda a história do Brasil, Sininho Por que os índios Tupã comeram o padre Feijó? Ó gente, professora, eu não sabia nem que esse padre era bicha Rapaz, o professor foi convidado pra fazer uma palestra sobre sexo no casamento, olha Aí como a plateia era composta só de mulher Aí ele querendo evitar o ciúme da mulher dele Que era ciumenta demais, a esposa dele, né? Aí ele disse à esposa dele que o tema da palestra que ele ia fazer era sobre alcoolismo Alcoolismo, olha mesmo, olha Aí depois passou uns dias depois da palestra, aquele negócio todinho A mulher dele encontra com uma mulher que tava na palestra no salão de beleza Aí a mulher diz Eu assisti à palestra do seu marido Olha, ele é um experto no assunto, viu? Aí a mulher do professor diz desse jeito Que nada, ele só experimentou uma vez e passou mal, até vomitou Eita rapaz, um amigo aí pergunta pro outro desse jeito, aí mesmo Diz, ô meu amigo, me diga uma coisa, você conhece a transa pinhão de rodeio? Outro diz, não, não, não rapaz, conheço não Como é? Ele diz, o negócio é o seguinte, você chega em casa Na hora H, quando tiver fazendo amor com sua mulher Aí você sussurre no vidim dela desse jeito Hum, meu bem, você geme igual a minha secretária Depois você tenta se manter em riba dela assim por uns oito segundos Rapaz, o camarada todo estressado, vai e procura o doutor, ó Aí diz, ô doutor, eu tô num bagaço só, sabe? É problema de lá, problema de cá Eu não consigo nem me concentrar, não durmo de noite Eu tô no fundo do poço, doutor Aí doutor diz, olha, isso é esgotamento Meu amigo, eu vou dizer um negócio, você tem que procurar trabalhar menos Se alimentar melhor, fazer exercício Sabe, ter algum lazer E boas noites de sono Nunca leve um problema pra cama não, viu, meu amigo? Aí o camarada diz, bem, 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 doutor Eu bem que queria, viu? Mas a minha mulher não dorme sozinha de jeito nenhum O casal de ET vem pra terra pra fazer uma troca de casal Com um casal aqui da terra, né? Aí a mulher da terra vai pro quarto com o ET E se decepciona com o tamanho do pinto do ET, né? Do parceiro lá de Marte, né? Mas aí ele começa a pegar nas duas orelhas E começa a toscer as orelhas assim E o pinto vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo Ficando bem grandão, né? Aí ele faz amor a noite todinha No outro dia a mulher acorda toda feliz Aí o casal de ET vai embora A mulher chega pro marido dela Aí diz, meu bem Meu bem, e aí, como é que foi a sua noite com a ET? Aí ele olhou assim E disse, não rolou nada A doida passou a noite todinha toscendo as minhas orelhas Aí o sujeito vai ser operado, né? Aí está se borrando de medo O cabra com medo da mulher que dá a operação Aí a equipe do hospital tenta acalmá-lo, né? Dizendo que o médico é um dos maiores cirurgiões do mundo E nem assim o cabra fica calmo, rapaz Chega o dia da cirurgia Ele é anestesiado Aí quando ele volta a si Aí aparece na sua frente um senhor vestido de branco, né? Cabelos brancos, grisalhos, aquele bonito assim Aí ele vai e pergunta Correu tudo bem, doutor, na cirurgia? Aí o homem vai e responde-se Doutor? Eu? Eu sou São Pedro Eita, rapaz Aí a madame chega pra um cirurgião plástico Toda empiriquitada Cheia de maquiagem Laqueia na cara, né? Sem conseguir esconder aquelas marcas do tempo, né? Parecia até uma uva passa Toda amassada, né? Aí vai pro médico, né? E diz mesmo assim Eu quero remoçar uns 20 anos Aí o doutor vai desse jeito, ó Vai custar uns 15 mil reais, um? Aí ela faz Credo, doutor É muito caro Eu só tenho 500 reais Aí o doutor Bom, por esse preço Eu vou deixá-la com a cara da semana passada Eita, rapaz Aí o homem que diz Manteiro grande A mulher chega em casa de manhã Aí o maridinho desse jeito Já mudido Diz, ô mulher Onde molesta tu tava, rapaz? Que não veio dormir em casa essa noite? Sabe, marido Eu estava na casa da minha irmã Sua vadia ordinária Larga a mão de ser mentirosa, rapaz É claro que você não tava na casa da sua irmã Como é que você tem tanta certeza disso? Porque quem passou a noite com sua irmã fui eu Mas, rapaz, é mesmo O cabra chega em casa do dono da empresa Quando ele chega em casa, rapaz Tinha viajado A mulher não sabia que ele ia chegar naquele dia Quando ele chega Que encontra a mulher em casa Com o boy da firma na cama dele, rapaz O cabra fica brabo, enfurecido Aí diz, desse jeito Você tinha que me trair Aqui em casa Na nossa cama E com um funcionário meu Será possível, mulher? Aí ela com a maior cara de pau Aí diz, desse jeito Sabe o que foi, meu bem? O rapaz veio trazer uma encomenda aqui em casa O rapaz era tão humilde Aí ele olhou pra mim E me pediu alguma coisa Que você não usasse Marido desocupado, né? Começa a ler o jornal Aí diz, desse jeito Olha só, mulher Aqui tá dizendo que em Nova York Rapaz, tá a maior onda de prostituição masculina Os cabra chegam a faturar quinhentos reais Por uma noite de amor, rapaz Só pra satisfazer uma mulher rica Até que eu entrava nessa, viu? Aí a esposa vai e diz, desse jeito E o que é que você iria fazer em Nova York Com quinhentos reais por mês Mas olha que conversa doida Dá moleque, rapaz Dois amigos conversando num bar Olha mesmo que desmantê-lo Um diz, desse jeito A minha é enorme cabeluda É, mas não tem a cabeça maior do que a minha Aposto que a sua não suja que nem a minha Quer saber? A minha é insaciável A minha? A minha, cara A minha não morre nunca É, a minha também não A minha mulher parece ter sete vidas Eita, rapaz A mocinha vai se casar Aí chega pra mãe dela e diz que na lua de mel Vai ligar todo dia pra mãe dela Pra dizer o que é que fez com o marido, né? Aí combinaram um código Cada vez que ela fizesse amor Ela diria, diria a mãe dela que comeu um bife Aí no primeiro dia ligou Dizem, mãe, comi um bife Aí no segundo ligou de novo Dizem, mãe, comi um bife Aí no terceiro, mãe, comi outro bife Aí a mãe não aguentou mais não Dizem, minha filha, eu vou dizer um negócio Dizem, seu marido é muito fraco, viu? Seu pai na lua de mel Comia três bife todo dia Uma rabada e ainda lambia a frigideira Com um casal em lua de mel Vai fazer uma viagem bem grande de trem Uma viagem longa danada Aí numa certa hora o trem passa naquele túnel Gigantesco, grande demais Aí o que é pior é que quando ele passa naquele túnel Bem devagarinho, rapaz Fica tudo escuro, né? Apaga as luzes, tudo Aquele negócio danado Escuridão danado um tempão Aí quando volta, rapaz É o rapaz com ares de tarado Aquele negócio todo Aí chega e comenta com a esposinha Se eu soubesse que ia demorar tanto, rapaz Debaixo desse túnel Eu tinha feito amor com você, meu filho Aqui, minha filha aqui no trem Aí ela olhou assim e disse O quê? Quer dizer que não foi você, não? Eita, rapaz O cabra era taradão daqueles garanhão, né? Metida galã e tal Aí leva uma gata bonita pro motel Aí vai lá e tira a roupa dela bem devagarzinho Depois vai e lava as mãos Aí vai e tira a roupa dele mesmo Aí vai e volta no banheiro e lava as mãos também Aí, rapaz, a garota comenta desse jeito Diz É, você deve ser dentista, não é? Aí ele olha assim e diz Sim, eu sou Mas como é que você sabe? Ela diz Deu pra sacar Você lava as mãos toda hora, né? Aí os dois fazem amor Aquele negócio todo Aí ela volta a comentar depois, né? Diz desse jeito É, é Eu vou dizer mais uma coisa, viu? Você é um excelente dentista E como é que você sabe disso? Ela diz Porque eu não senti absolutamente nada Professora Terezinha Vai e pergunta pra Sininho Aquele moleque de irmã de lá E desse jeito, olha Sininho O que é que tem asas? Bico Faz piu-piu Voa e tem dois chifres Ah, professora Senhão É passarinho, seu bobo Os dois chifres eu botei só pra confundir Zero Aí o moleque vai e pergunta Professora, professora O que é comprido O roliço Tem a cabeça vermelha Duas bolas embaixo E as mulheres adoram botar na boca Sininho Calma, professora É batom As duas bolas eu botei só pra confundir Eita, rapaz É mesmo Por que é que os japoneses Tem uma grande tendência à informática? Tu sabe, meu compadre Rossini Olha, Tom Essa eu não sei não Por que é que os japoneses têm uma grande tendência à informática? Essa eu não sei não, Tom Ai, meu compadre É muito fácil, rapaz Porque ele já nasce com um microzinho Eita, rapaz Na horta do convento, olha Duas freirinhas bem novinhas Começam a conversar Enquanto a outra freira mais velha Começa a tirar um cochilo de lado Aí uma freirinha vai e fala sobre a colheta das cenouras com a outra Aí diz desse jeito Irmã, olha o tamanho desta cenoura E mostra pra outra, né, o tamanho da cenoura Com aquele gesto, né, típico assim Botando as duas mãos assim de lado, né Aí nisso, rapaz A freira vai e acorda E quando vê a novice demonstrando o tamanho avantajado da cenoura Vai e pergunta desse jeito Hã? Padre quem? Rapaz, o moleque sininho é desmantelado mesmo É namorando no sofá na casa de Lulu, né Ele começa a agarrar Lulu, a namoradinha dele Aí ela não gostou e começou a gritar Ai, ai, para, para sininho Eu, olha, eu não gosto disso não Eu sou moça de família, viu Aí ele olha assim e diz Ah, ah, e daí, e daí A Coca-Cola também é família e dá pra uns cinco Rapaz, essa aqui é a par loura Olha mesmo, se tu tem a namorada loura Pergunta pra ela por quê O sapato de toda loura No sapato de toda loura tem escrito a sigla PMDS Pergunta pra ela por quê tem escrito essa sigla PMDS em todo sapato de loura Sabe pra quem é? É pra ela não esquecer, rapaz Primeiro meia, depois sapato Eita, e na favela a mulher grávida, olha Em trabalho de parto Aí é socorrida por dois policiais Que resolvem ajudar a mulher, né Da luz de um par de gêmeos, meu amigo Aí assim que o primeiro menino Põe a cabeça de fora E dá de cara com os policiais Aí ele grita pro irmão Que ainda tá ralado dentro da barriga da mãe, ó Sujou, mano A gente tamo cercado Eita, moleque sininho é de irmã Tá lá do meu irmão Aí a vizinha vai reclamar com a mãe dele, ó Aí dizia desse jeito O seu filho é um tarado Ele transou com a minha filhinha de nove anos Aí a mãe de sininho dizia De jeito nenhum Olha, meu filho só tem onze anos Ele é incapaz de fazer uma coisa dessas Olha só o tamanhico do pintinho dele, ó Aí abaixa as calças de sininho E começa a segurar e balançar o instrumento da discórdia, né Aí o moleque vai dizer desse jeito Mãe, mãe, mãe É melhor a senhora largar Ou a gente vai perder essa calça, né Mas não tem um moleque mais desmantelado no meio do mundo Do que o tal do sininho, não Aquilo é o moleque desmantelado da mulher Está mesmo O moleque completa treze anos Aí vira rapazinho e tal E chega com um vidrinho Cheio de esperma E entrega pro pai dele E dizia desse jeito Tom, toma, 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 pai Eu não lhe devo mais nada Rapaz, e o garçom bicha, olha mesmo O garçom era bicho e tal Todo delicado, aquele negócio tudo Atendendo na lanchonete Aí vai atender um freguês todo bonitão E todo solícito Ele vai e pergunta desse jeito, né O que é que o senhor deseja Olha, do jeito que eu estou Com tanta fome Eu seria capaz de comer um trem, viu Aí a bicha sai gritando Piuí, piuí Eita rapaz, tu sabe pro que é que os políticos Fazem campanha contra o roubo Sabe, meu compadre Rocinho Pro que é que os políticos fazem campanha contra o roubo, rapaz Olha, Tony, essa eu não sei não Por que é que os políticos fazem campanha contra o roubo Porque é a obrigação deles, né Isso aí não, meu compadre É porque eles não gostam de concorrência Pai, numa festa no sítio, olha Conversa um inglês, um americano, um chinês e um judeu Aí de repente cai um besouro no ombro do inglês Aí com toda a pompa ele toca o bicho com a ponta dos dedos, né Aí cai um no ombro do americano, olha Aí ele pega o inseto violentamente e atira no chão e pisa em cima com o pé, né Aí, rapaz, cai no ombro do chinês Ele pega o bicho e bota na boca e coma, olha Aí quando cai no ombro do judeu Aí ele pega e oferece o chinês Quer comprar? Aí o cara era vendedor de calcinha Passou a vida todinha vendendo calcinha Era o que ele mais gostava na vida dele, era vender calcinha Ganhou a vida e sustentou a família toda E não é que um dia o caba morreu, né Já tava meio velho e tal Mas ele não se separou da mala de calcinha, não Foi lá pro inferno, meu amigo Quando chegou no inferno ele já tava com a mala de calcinha debaixo do braço Aí chegou, olhou pro Satanás assim Aí disse Boa noite, Satanás Olha aqui uma calcinha bonita para o senhor presentear a sua mulher Aí o Satanás disse Aqui ninguém tem mulher aqui no inferno, meu amigo Não tem mulher? E como é que o senhor explica esse chifre aí na sua cabeça? No divã do psicanalista, um gay é analisado, olha Aí o psicanalista vai e pergunta O que o levou a fazer essa opção na vida? Aí o gay disse Desse jeito Não, não, não foi opção minha, doutor Eu fui colocado nessa vida à força Olha, eu tinha uns 12 anos Tava brincando quando meu primo me agarrou por trás E abusou de mim, uma violência, doutor Mas você, você não tentou escapar? Não dava pra sair correndo? Dava não, doutor De salto alto, saia justa Cadê a velocidade? Ei, rapaz, tu sabe o que é um português sozinho? Sabe não? Uma piada, rapaz Dois português juntos Um recital de fado Três português Uma adega de vinho verde, rapaz E quatro português juntos Sabe não? A torcida do Vasco Rapaz, e o português? Olha Português vai de um médico E se queixando de dores Por todo o corpo, né? Aí vai pra demonstrar Ele mesmo toca Pega o dedo e toca assim na cabeça E grita, né? Aí dói aqui na cabeça, doutor Aí vai E toca no pescoço Dói aqui no pescoço também, doutor Aí vai E toca no peito Dói aqui no peito também, doutor Aí vai E toca no braço Dói aqui no braço também Toca no rim Toca na barriga Dói em todo canto, rapaz Aquele negócio todo Aí o doutor vai Faz os exames e tal Depois dá o diagnóstico Diz O senhor estáia com o dedo quebrado Eita, rapaz Tem coisa melhor do que a mulher? A mulher é boa demais, né? E a mulher brasileira Comparada com os estados brasileiros Vão ficar mais ou menos assim Olha mesmo A mulher dos quinze aos vinte anos É como a Amazonas Meio virgem e meio explorada, né? Dos vinte aos trinta anos É como a Bahia Quente e misteriosa Dos trinta aos quarenta anos É como o Rio de Janeiro Gosta de uma sacanagem Olha Dos quarenta aos cinquenta É como São Paulo Desvastada E com muita história, né? Dos cinquenta em diante É como o Acre Todo mundo sabe onde é Mas ninguém vai lá A Maria aprende Umas posições De amorosa Diferente, né? Aqueles amores danados Vai fazer um curso Tal de novas posições De ir a fazer amor E a posição que ela mais gosta É o meia nove Aí resolvida praticar Naquela mesma noite Com o Manel Aí quando o Manel chega em casa Ela vai ensinar a Manel Como é que se faz o meia nove, né? E começaram no meia nove danado De repente, rapaz Maria solta um pum Mesmo na cara de Manel, né? Aí lá pra estanta, rapaz Ela vai e solta outro Pum Aí Manel já tava mordido, rapaz Não aguentou mais nada Diz Peraí Pera por aqui, mulher Os outros sessenta e sete Tu vai soltar na cara Do teu pai Rapaz, Manel Português desmantelado Chega num Estabelecimento comercial E pede um quilo de bacalhau E um vinho do porto Aí o balconista Olha bem na cara dele Desse jeito O senhor é português, não é? Aí Manel Tô desatisfeito E o senhor Estara me perguntar Isto Pelo meu sotaque Ou pelo pedido que eu fiz Não, não É pela sua burrice mesmo Porque aqui é uma farmácia Ok, rapaz Vem dirigindo o seu possante Um carrão bonito Automóvel bonito De repente ela avista uma placa Com os dizeres assim Devagar Quebra molas Aí ele acelera o carro Com tudo, meu amigo Passa com uns duzentos quilômetros Mais ou menos assim Pelo obstáculo, né? Aí logicamente, meu amigo Estrupia o carro todinho O carro se lasca todinho A suspensão do carro Fica toda lascada Aí ele volta a pé E acrescenta na placa Depressa também Pai Zéfinha vai ao ginecologista Com o Mané Potência Aí ele fica aguardando Na sala Na antessala Enquanto o médico faz Uma série de perguntas E tal Examina a Zéfinha Pra lá Aquele negócio todinho Aí uma certa atura O médico indaga ela A senhora tem orgasmo Aí ela Ela então abre a porta Aí vai e pergunta Pra Mané Olha Mané Eu tenho orgasmo Aí Mané Já P da vida, meu amigo Aí olha assim Diz Eu não já te falei Que nós só temos Unimed Mas rapaz Aí um dia Eu não encontrei No lixo Uma agenda de telefone De um português Olha O curioso Era que Nas páginas Rapaz Da agenda Estava tudo em branco Olha Não tinha nada Escrito nas páginas Aí eu olhei Na letra A Não tinha nada Na letra A Na letra B Também não tinha nada Na letra C Também não tinha nada Na letra D Na letra E Na letra F Não tinha nada Apenas na página Da letra T É que tava lá Completa, meu amigo Cheio de telefone Do povo É porque tinha assim Telefone da Maria Telefone da Isabel Rapaz Todo dia O Bebo chegava Na bodega, né E dizia Desse jeito Pro bodegueiro Ei Bota aí Um metro De cachaça Aí Pra vinagrar Minha alma Aí o bodegueiro Rapaz Já não aguentava Mar aquele negócio Tava morido Todo dia Era aquela coisa E o bodegueiro Sempre dizia Que não tinha E ele todo dia Chegava lá E insistia Ei Bota aí Um metro De cachaça Aí E o bodegueiro Não tinha Aquele troço Todo Não, não tem Não, não tem Não Quando foi um dia O bodegueiro Já enfesado Resolveu Passar o risco Assim no chão Com a cachaça Riscou um metro Riscou um metro De cachaça No chão Bem direitinho Aí o bebo olhou Assim Aquela lapada Em forma de riacho Aí diz Desse jeito Agora embrulha aí Que eu vou beber em casa Rapaz Rapaz O Joaquim Vem no carro Com a Maria Quando de repente O guarda faz sinal Pra ele parar Aí E diz Desse jeito Por favor Desvie pela direita Porque houve um acidente Muito grave Ali na frente Aí o Joaquim Assustado demais Diz Ufa Que susto E eu pensei Que o senhor Ia pedir a carteira Do motorista Sabe É que eu E eu ainda não tirei E a Maria Vai interromper ele Não liga Não liga Não seu guarda É que ele está bêbado Rapaz Eu bebo Chega pro padre Desse jeito Olha mesmo Que teoria boa Diz Padre Quando nós bebemos Ficamos bêbados Né Quando Ficamos Bebo Vamos dormir Quando vamos dormir Não cometemos Pecados E quando não cometemos Pecados Não vamos Para o céu Então Vamos beber E ficar bêbado Para Nós irmos Para o céu Né Mas meu Compadre Rapaz Meu compadre Rocinho Me responde Essa pergunta aqui Por que as cobras Não mordem Os políticos Ó Tonho Essa sinceramente Eu não sei não Porque as cobras Não mordem Os políticos Rapaz As cobras Não mordem Os políticos Porque isso é Ética parlamentar Rapaz Mas rapaz Zé de Otila É um bebo Desmantelado Que tem Pico Na minha terra E o bicho Inventou De ir morar Em São Paulo Rapaz Quando ele chegou Em São Paulo Para morar Pensa no desmanteiro Grande Aí estava bebendo Num bar E viu um Bebo paulista Se pabulando Lá Aí o paulista Diz Desse jeito Diz Aqui em São Paulo Tem a melhor Gachaça do mundo A fábrica É tão moderna Que a cana Entra de um lado E do outro lado Já sai a garrafa Rotulada Tampada Encaixotada Aí Zé de Otila Para fazer a Preserpada Desse jeito Diz Por isso não Pai Por isso não Lá na Paraíba Tem uma fábrica Tão moderna Que a cana Entra de um lado Da máquina E do outro lado Já sai a polícia Prendendo o bebo Rapaz Zé de Otila Como todo bebo Gosta de um velório Arrumado E ele estava lá No velório E tal Aquele negócio Todo E eu vi No lamento Dos familiares Do falecido Aí quando viu Foi a viúva Ai meu marido Morreu como um passarinho Aí agarrou-se Com a filha Que dizia Desse jeito Ai meu pai Era um homem Muito bom Mãinha Ele morreu Como um passarinho Aí chegou Uma pessoa E foi se aproximando De Zé de Otila Aí vai E pergunta Desse jeito Diz Por gentileza O senhor sabe Qual foi a causa Da morte do defunto Aí Zé de Otila Bebo que só a mulher Deixa eu olhar assim E diz Olha eu não sei direito Não sabe Mas eu acho Que foi de uma pedrada Ou então Engasgado com alpiste Rapaz Rapaz O Bebo chegou Todo quebrado De olho roxo Rapaz E o outro Olha pra ele Diz Ô gente Compadre O que foi Que houve Rapaz O que foi Que fez isso Com você Rapaz Aí o Bebo Olha e disse Rapaz Eu tomei Eu tomei umas E dei alteração Fui preso Aí lá na delegacia Eu disse que tinha dinheiro Pra comprar o delegado A mulher do delegado A mãe do delegado A filha do delegado Aí o homem Me encheu de porrada Rapaz Tô todo lascado Aí o outro Raio diz Mesmo assim Bem feito Bem feito Rapaz Também Quando você bebe Rapaz Toda merda que vê Quer comprar Zé de Otílio Bebo Que só a mulher Estia chegando em casa Cheio de cachaça Quando ia entrando em casa Vai ouvir mais uma Ladainha da mulher Toda vida era a mesma coisa Toda dia Aí a mulher Bonito Bonito Seu espada de cana De uma figa Aí bebo Bunda mole Bebo Bosta de cigana Bebo Merda Aí Zé de Otílio Beba Minha filha Beba Pode beber Quer beber Beba Rapaz O cabra era Cachaceiro Fotógrafo E conseguiu um emprego Num jornal esportivo Aquele negócio todo E no domingo Ele tinha que cobrir Um jogo importante Do campeonato carioca Olha Flamengo e Bangu Olha mesmo Desmantelo Aí ele foi lá Levou logo a garrafinha De cachaça Dentro do bolso E lá começou a tomar Um a um e tal O jogo meio ruim Aquele troço todo Só teve um gol Bangu fez um a zero No Flamengo Aquele troço desmantelado Quando ele chegou No jornal O editor disse Ei Cadê Cadê a foto do gol Rapaz Você não fez nem uma foto do gol O único gol Teveu que teve na partida Rapaz E você não conseguiu pegar Rapaz Como é que pode Um negócio desse Rapaz Com você Tá desmantelado De mal E aí o bebê Melhor disse É de lascar É de lascar O goleiro Que é o goleiro Não pegou Avalia Eu que sou só um fotão Mas rapaz Zé de Otila Resolve tomar Cerveja Nesse dia Olha Aí chega no bar Em vez de tomar cachaça Pede uma cerveja Bem gelada Aí o balconista Diz Desculpe Nós Mas estamos sem energia elétrica Aí Zé de Otila E daí Eu vim tomar Foi cerveja Rapaz Não foi choque Não Rapaz O pebo Chegou de viagem Na rodoviária Do Rio de Janeiro Aí desceu Pegou um táxi Entrou no táxi Aí já vinha beber Porque já vinha bebendo Da Paraíba E até o Rio de Janeiro Quando entrou no táxi Aí olhou pro motorista Assim Aí disse É motorista Puxa de gentileza Onde é que eu posso colocar É Uma dúzia de cerveja E um galeto Aí o motorista diz Pode colocar aqui No banco traseiro Por gentileza Aí o bico faz Arrrr Eita Mas rapaz Meu amigo Coisa boa Escuta tu aí Que tá com raio na orelha Tu sabe Me diz uma coisa Tu sabe Qual é a diferença Que tem Entre o avião O louco E a Ayrton Senna Não sabe não Machué Escuta aí O avião é Tan O louco é Tan E a Ayrton Senna É Tan Eita rapaz O caba tava no supermercado Rapaz Fazendo a feira Aquele negócio todinho Aí de repente Lá vinha aquele caba doido Deu uma batida Num carrinho dele E bateram os dois Aquela confusão Da molesta Aí o caba chegou E disse Mas rapaz O que foi que houve Por que você bateu No meu carro aqui Aí o outro diz Rapaz Me desculpa aí Me desculpa aí É o seguinte É porque eu tô aqui Desesperado Rapaz Procurando a minha esposa Aí o caba disse Engraçado Eu também tô procurando a minha Aí ele disse E como é a sua Aí ele disse Não A minha é o seguinte A minha é Ela é alta Loura Tem pernas torneadas Olhos azuis Sabe E está usando Assim uma mini saia Daquelas bem curtinhas E a sua O caba disse Não Esqueça a minha Rapaz Vamos procurar a sua Rapaz E o moleque Sininho Eita moleque Desmantelado Da moleque O moleque Na sala de aula Rapaz Chegou pra professora E disse Professora 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 Uma menina de oito anos Já pode engravidar Aí a professora Disse É claro que não Sininho Aí ele vira Esse pai Uma coleguinha Que estava assim Do lado dele E disse Viu 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 Sandrinha Eu não te falei Que não tinha problema Eita rapaz Olha essa aqui Presta atenção Aí Tu que está com rádio Na ponta da orelha Escuta essa aí Qual é a diferença Que tem Entre a bunda E o cigarro Não sabe não rapaz Entre a bunda E o cigarro A diferença Tu não sabe não Então cuidado rapaz Quando alguém Lhe pediu um cigarro Um casal Estava num restaurante Aí de repente Um homem se enfia Debaixo da mesa Aí o garçom Veio aquela cena Aí vai perguntar A mulher Perdão senhora Mas o seu marido Está passando mal Ela disse Não Não Ele está ótimo Acabou de entrar No restaurante Eita rapaz Presta atenção Minha irmã É uma pergunta Aqui Escuta só Por que a sogra Parece com a copa Do mundo Sabe não Por que é que a sogra Parece com a copa Do mundo Rapaz Porque é bom De se ver Só de quatro E quatro anos Rapaz Aí mesmo Presta atenção Um rapazinho Chega Vai se confessar Com o padre Chega lá E diz Padre Eu toquei nos seios De uma mulher Padre O que é que vai ser De mim Padre Qual é a penitência Aí o padre Olhou assim Aí disse Você tocou Por cima Ou por baixo Da blusa dela Aí disse Toquei por cima Padre Aí o padre disse Mas você é abestalhado mesmo Por baixo Rapaz A penitência É a mesma Eita rapaz É mesmo Um homem ia passando Rapaz Numa cidade do interior Aí veio Rapaz De repente Aquele menino É puxando um touro O menino De uns 12 anos Mais ou menos Puxando um touro O touro grande demais Aí o touro empacou Rapaz Ficou lá no caminho E o menino Querendo puxar o touro O touro não ia Aí o viajante Muito preocupado Com aquele negócio Aí chegou e disse O que você está fazendo Meu filho Aí o menino diz Eu to Eu to Levando esse touro aqui Pra Pra cruzar com a vaca Da vizinha Aí disse E seu pai Não pode fazer isso Não, não Tem que ser o touro mesmo Rapaz Rapaz O moleque Sininho Tem cada ideia Da moleque Tá mesmo O moleque Chegou pro pai dele Rapaz Todo nervoso Aí pra ir perguntar O velho Aí disse Pai, pai, pai Eu nasci de um ovo Foi pai Aí o pai preocupado Olhou assim E disse Não, meu filho Claro que não Você não nasceu de um ovo Por quê? Você fez essa pergunta Pra mim Não, pai É o seguinte É que quando eu subi No elevador Aí um homem Falou pro outro Sabe? Esse aí é o filho Daquela galinha Do quinta Eita, rapaz Essa é boa pra tu Presta atenção Olha mesmo Quais são as duas palavras Que as pessoas burra mais falam Sabe não? Quais são as duas palavras Que as pessoas burra mais falam Rapaz Presta atenção Quais são as duas palavras Que as pessoas burra mais falam Não sabe não? Não sei, rapaz Me preste atenção Aí olha mesmo Pro que Brasília Foi escolhida A capital nacional Das festas juninas Rapaz Sabe não? Rapaz Porque tem quadrilho O ano inteiro Eita, rapaz Maguila Pia mesmo Foi lutar com o Holyfield Lá nos Estados Unidos Tu lembra? Mas, rapaz Naquele dia Daquela luta Foi uma confusão Quando ele ia desembarcando No aeroporto de Nova York Olha mesmo Aí o piloto pegou O microfone do avião E disse assim Se estamos Em processo de descida No aeroporto internacional De Nova York A temperatura local É de zero grau Aí Maguila Se levantou No meio do avião E disse Eita, rapaz Nem frio Nem calor Né, rapaz Que coisa Rapaz E o português Eita, o português Participando do programa De Silvio Santos Né, show do milhão Olha mesmo Eita Aí o português lá Aí o Silvio Santos Foi a pergunta O português, né Já tinha errado Duas perguntas Aí na terceira Aí o Silvio Santos Disse Olha Essa aqui você vai acertar Vou perguntar pra você Essa aqui você vai acertar Olha mesmo Como se chamam Os habitantes Do Rio de Janeiro Aí o português Pensou alguns minutos Assim Pensou 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 Aí disse Bem Bem Todos Todos E eu não sei não Se o 16 maior tesouro Aqui tem Bom No Então É dos coros Eita Meu filho gostou Deu muita risada Esse foi o volume Dezessétimo Eita Coisa boa É As 69 As 69 9 melhores piadas Do Tonho Uma piada Encangada Da outra É muita Fuleragem Né meu filho Mais de meia hora De fuleragem Essas piadas Foi gravadas Há muitos anos Mas ainda são atual Olha que coisa boa E você dando risada Então Manda pros seus amigos Aí Diz galera Vamos se inscrever Lá no canal Do Tonho do Escuro Que é muito legal Tem muitas piadas Olha já tem Dezessete volume De piadas Sessenta e nove Vês dezessete Olha Conta aí Quantas piadas Nós já botou aí Nessa fuleragem Só pra tu Só pra tu Ver aí Como é que foi A parada Olha Olha mesmo O Diz Mantelo Sessenta e nove Vês dezessete Dá Mil cento e setenta e três Piadas E ainda tem Muito mais Uma piada Encangada na outra Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o seu like Que é muito importante Pra nós Se você tá ouvindo Pelo aplicativo de áudio Você também pode se inscrever No Tonho dos Coros Podcasts Beleza? Todo dia Tem um áudio E um vídeo Diferente Vamos embora Que a semana que vem Quinta-feira Tem mais piada Mais sessenta e nove Toda quinta-feira Tem piada Toda sexta Agora tu já sabe Toda sexta Tem o programa do Tonho Na internet É o programa do Tonho Ao vivo Aqui no canal do Youtube Ao vivo O programa do Tonho Divino Tonho Você não pode perder Toda sexta-feira Sete horas da noite Vamos lá menino A cunha mais